Olá pessoal, eu chamo Jin e hoje eu vou fazer uma análise muito especial de uma canção que eu cantei lá atrás se você já cair no canal, você vai ver que se chama Backlack One, do Brian McKnight Brian McKnight é uma das grandes referências sobre o que diz respeito da Noremi a música negra americana e essa música foi uma das mais belas baladas, na minha opinião que foram lançadas no Jotwoods da Sinal Baird e foi um dos outfits da Noremi, do Rhythm Blues então, vou colocar aqui pra Noremi, vou fazer meus comentários a respeito tentar juntos se é impossível, porque é impossível não fazê-lo quando eu ouço para Backlack One é isso aí, vamos lá o sol de piano é muito bonito, não é isso? um traço muito recorrente do Littori o sol de piano é muito bom no Brasil Nas primeiras versões da música, você pode notar que o tímido é também leve, calmo, tranquilo, porque realmente as canções em Harry Potter é uma estrutura quase brasileira, que é isso bem tranquilo, bem calmo, depois a música vai crescendo gradualmente. E o Brian McKnight, ele gosta de utilizar muito a nossa. Deve ser tomar um pouco de mirada para fazer essa colocação, para não ficar um tímido um pouco espalhado e cansado. Como eu gosto de pensar quando estou fazendo essa colocação, deixar uma voz sem erar, vai usar um pouco de água, mas um pouco fechado, porque a gente está sempre dando lugar e sempre mais fechado. Uma sensação mais clara disso, agora você faz o solo. É uma ótima forma de ligada para o solo, o solo, o solo, o solo, o solo, o solo, o solo. Que dá a sensação exata de onde a colocação deve ser feita, para poder suar e avançar e não muito solto e impedir. Então, vai estar aqui. Olha aqui! Dê a casa mais rosa, mas um pouco para o solo. Para a gente até or parar, não me adoro. Porque a gente tem uma voz mais amada. Eu vou te ajudar aqui de ver ela. Justa gente? Isso lá. Bom, Argentina. Vá para a gente 같은 palas, para nós. Que é uma voz que joga. Eu vou te ajudar a ver ela. Eu vou te ajudar. Beleza, mãe? Mas ainda bem enganado, tá? Um beat um pouco para trás, que significa dar mais espaço para poder desacusar. Fazer um pouco mais forte agora. Como eu falei no início, essa canção vem crescer atualmente até chegando lá. Aqui ele já voltou com a voz ainda calma, ainda mais tranquila, só que um pouco mais forte que a primeira vez. Nesse final aqui, ele abriu a mesma voz, mas não explodindo assim. Ele ainda colocou em uma forma bem verdinha. Porque ele não vai entregar tudo, porque tem laço, né? Algo bem interessante quando você for cantar Rebias é que analise o mapa da música. O mapa da música seria basicamente como se deve cantar ao longo dela toda. Porque a interpretação que você vai dar para o primeiro refrão, por exemplo, ela tem que ter exatamente o sentido para causar exatamente com o que foi feito já por segunda vez você repetir esse refrão. Porque a música tem que crescer gradualmente para dar sensação satisfatória suficiente para o público que estiver ao tempo. Não tem que crescer Laurindo aqui. Aí o número de trigo aqui no Boat em Quate 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 em Quate. E aí o número de trigo é um de trigo, né? E o número de trigo é um dos três novos um dos três novos. Vamos lá, vamos lá. Vem ao chão, sem força, realmente mais pouca, mais ou menos. Vem ao chão, não sei nada. Vem ao chão, não sei nada. Vem ao chão, não sei nada. Voltamos ao despeito e espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.